Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir Formar estudantes brasileiros e ampliar conhecimento do país em tecnologia e inovação Presidenta Dilma discute parcerias em visita à região mais inovadora do planeta, nos Estados Unidos Brasil exporta mais no mês de junho As vendas para outros países chegaram a 94 bilhões de dólares E ainda, liberados 34 milhões de reais para municípios do Nordeste atingidos pela seca Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil Em todas as emissoras de rádio do país Até lá!